Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Marlos trazendo mais uma partida pra vocês, dessa vez galera, vamos jogar aqui uma partidinha de Cold War. Eu vou mostrar aqui essa classe que eu tava usando, olha só, a gente jogou essa partida com a AK-47, eu usei essa classe. Essa classe aqui galera, não é a melhor, mas era a que tá disponível pra mim, entendeu? Então a boca eu coloquei ali ó, freio de boca 7.62, o cano eu coloquei o primeiro, que foi o primeiro que liberou também, ultra leve 15,5. O corpo eu coloquei mira laser estável, ainda liberou a de baixo, mas eu mantive a de cima. A complemento eu coloquei empunhadura, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, é essa empunhadura aqui ó, empunhadura anterior. Eu coloquei essa daqui, essa daqui galera, aumenta a cadência, só que essa daqui eu liberei depois dessa partida. Então essa partida foi com essa empunhadura aqui, provavelmente as próximas eu vou colocar com essa daqui ó. Por exemplo, controle de recurso horizontal, e aqui é maior velocidade de movimento ao mirar, movimento ao atirar e velocidade de movimento ao mirar. Provavelmente a gameplay vai ficar muito mais rápida, mas eu não testei ainda se vai ter muito recuo, entendeu? Vamos ver o carregador, coloquei de 40, já vai aumentar mais 10 balinhas pra gente. E aqui embaixo galera, eu ainda não liberei o coringa pra gente colocar mais coisas na nossa arma, beleza? Então vamos pra primeira partidinha aí que eu joguei. Essa partida acabou rápido galera, porque era mata-mata em equipe. E vamos ver que essa arma tá muito boa, hein? Beleza galera, começando mais uma partida aqui, vamos lá, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar umas kills legais aqui. Mata-mata em equipe, acelerando aqui pra gente conseguir pegar bastante aqui. Já tem um carinha ali, toma. Ah, tinha outro lá em cima. Tinha outro lá em cima, acabei morrendo. Vamos ver se a gente consegue ficar pelo menos entre o primeiro aqui do meu time. Tem mais gente vindo ali. Nossa, primeiro ali. Boa, peguei, peguei, peguei. Ah, apareceu outro, acabou matando a gente. Vamos lá galera. A gente tem que pegar um pouquinho melhor aqui a nossa posição. Tá vindo gente aqui, ó. Tá vindo gente aqui. Boa. Mais um. Nossa senhora, morri muito rápido. Morri muito rápido. É o mesmo cara que me matou aquela hora, não deu tempo nem de mirar. Vamos lá, vamos lá. De novo, de novo. O cara ali. Ai, demorei, demorei. Agora eu demorei, agora eu demorei pra mirar no cara. Demorei pra mirar no cara. Vamos continuando aqui. Vamos concentrar pra gente conseguir pelo menos levar a vitória aqui, galera. Vamos lá. Vamos. Vamos. Boa. Vamos lá. 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 Vamos lá.